Você que tem vontade de aprender a tocar violão, mas não sabe como ou por onde começar Bom, aqui na descrição desse vídeo tem um link do curso Onde vai ensinar do zero, passo a passo, como você aprender a tocar violão E eu tenho certeza que você vai conseguir e vai adorar E agora, bora pro vídeo Na porta de uma bodega largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no alvo, cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou, que atira o primeiro letrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida bomba coração na cama Gêmea alta e diz que ama, depois esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida bomba coração na cama Gêmea alta e diz que ama, depois esquece de vez Na porta de uma bodega largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no alvo, cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu um grande amor, que atire o primeiro letrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida bomba coração na cama Gêmea alta e diz que ama, depois esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida bomba coração na cama Gêmea alta e diz que ama, depois esquece de vez Se gostou do vídeo, se inscreve no canal Ativa o sininho, deixa o like E até a próxima Tchau Tchau